O meu netinho secreto é... O vô é amigo secreto? É, espera aí meu filho Claudinho, obrigado vô Uma camisa do Brasil, vô O Brasil perdeu E tu virou holandês agora, por acaso meu filho? Não virei holandês, mas deixa pra lá, vô O meu amigo secreto é... Vai ser eu, eu sou o irmão mais velho, vocês não estão entendendo Pare cara, eu sou do meio, claro que vai ser eu Vai ser o caçula que já ganhou uma camisa do Brasil Cleiton Ah, sério? Do meio já ganhou o... O caçula já ganhou e eu Obrigado pai, eu quero ver o que tem dentro E o que tem dentro é... Ah, um mini carrinho É, gostou? Sim, eu tenho pouco Quer saber? O meu amigo secreto Eu como irmão do meio Claro Cleiton Eu O meu presente vai ser Para O vô É muita emoção Obrigado net, obrigada Mas que coisinha ferrujada Será que é meu filho? Forra É um perfume É ele assim mesmo Olha meu filho, tu me respeites Que eu sou assim mesmo As costelas Vai sentar agora E eu como tio Como Meu amigo secreto É O Pedro O irmão mais velho Mais secreto do Flamengo Porque ele é Flamengo Meu presente Tchau gente